eu percebo que a minha boca, a minha cavidade bocal, ela fica um pouco mais aberta. Ou seja, vai... E isso, ele traz mais ar. Deixa aquele som bem... Quando tu vai tocar, por exemplo, trechos em que tu vai só preencher com nota de harmonia, né? Essa articulação, ela deixa o som do teu instrumento bem volumoso. E aí a gente vai ver as outras articulações, mas a principal e a mais difícil é essa, é a pronúncia A. Porque quando você usa a língua, se torna mais fácil, né? Para fazer o estacado. Então, tenta fazer aí, Douglas, só para eu ouvir. Novamente? Qualquer dúvida, cara, pode perguntar. Não tenho vergonha, não. Tá. Isso aí, isso aí. Respira. Isso. Ó, isso aí. Pronto. Tu já pegou o fio da meada, né? Agora, tu tem que praticar até a sétima posição. E sempre pensando, tu faz o seguinte. Bota o metrônomo. Eu coloquei o playback aqui, porque eu tenho um playback no celular, né? Mas você coloca o metrônomo. E do jeito que tá aqui, olhando para esse PDF, você faz. Se... Porque isso, cara, é muito... É, tu vai tocar uma música comum. É, tu vai tocar uma música comum. Ou seja, eu usei só a pronúncia A. O meu som sai bem linear. Aí tem as outras pronúncias, que é voltada mais para eu tocar rápido, enfim. Mas isso, tu tocando, por exemplo, uma balada, uma balada, tocando uma música que seja mais lenta, tu mata a pau com essa pronúncia. Teu som fica bonito. E outra coisa, fazendo esses exercícios, tu também consegue controlar muito bem a tua afinação. Porque se tu não tiver uma afinação legal, tu vai perceber. Entendeu? Se tu tiver um ouvido bom, tu vai perceber. E aí, assim, ó. Depois que tu fez isso aqui, tu faz também dez senos. Ou seja, faz isso aqui, ó. É, e vai até a sétima posição. Esse aqui, a gente percebe, cara, que ele vai se encaixando. Ou seja, eu toquei... Quando você tá com a articulação bem certa, as notas vão se encaixando como um... Quando você bota aquele dominózinho um atrás do outro, você derruba a peça e sai coisando todinho, né? Ou seja, não tem nenhum esforço. Não tem nenhum esforço. Mas isso aqui, tu vai ver que, se tu estuda diariamente, pensando assim que tu tiver acostumado com essa pronúncia, tu vai sentir a diferença quando tu tiver tocando uma música. Se tu tiver tocando um trecho, né? Porque tu vai saber onde é que tu vai aplicar essa pronúncia, né? A gente tá aqui fazendo a pronúncia A, que é a mais difícil, né? Então, esses exercícios, tu pratica todos os dias. E o próximo exercício é esse aqui. Todos os exercícios, eles são baseados na série harmônica do trombone. E você continua. Tanto que eu coloquei aqui, ó. Continue a série, né? Ou seja, ir até o final. Sempre tem que ir até o final. E aí, esse exercício, quando tu tiver dominado ele, tu vai conseguir fazer a flexibilidade bem rápido. Do jeito que eu fiz no início, que é o outro. Ou seja, tá dando pra ouvir aí direitinho? Sim, sim. Pois é. E aí, ó. Ou seja, tudo isso com essa pronúncia. Eu não tô usando outra pronúncia. Isso daí, esse exercício aí, diariamente, é bom fazer uns 20 minutos de exercício, mais ou menos, como que é. Paz, como são muitos exercícios aqui, eu sempre repito. Eu repito, cada exercício, assim, o que que eu digo pra ti? Seja perfeccionista. Eu sempre, se eu tô fazendo uma coisa e eu erro lá no final, eu volto tudo de novo. Porque é melhor pra mim. Sim. Eu volto tudo de novo. Ou seja, se eu tô fazendo aqui, ó. E eu errei. Eu volto tudo de novo até eu fazer tudo correto. Entendeu? E aí, o outro, que eu acho mais difícil, é esse aqui, que você tem que fazer com a pronúncia A, que é baseado nesse mesmo exercício, só que tu aumenta mais um oitavo, pensando na pronúncia A, pra poder chegar no agudo. Por que que eu acho mais difícil? Porque se você for tocar, por exemplo, com a pronúncia A, sai fácil, fácil, ó. Você percebe que sai fácil. Você pulou a quarta nota, você pulou? Isso. Eu faço aqui, ó. Si, fá, si, fá, si. É só oitavando. Eu dei o si, o fá, o si e o fá. O fá agudo e o si agudo. E o ré, você não toca? O ré, você não toca? Não, eu posso implementar o ré, se eu quiser. Mas eu tô dizendo que com a sílaba A, você faz esse exercício até o si bemol. Mas você pode fazer até o... Sim, mas daí você... Hã? Não, 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 não. O ré, o si, fá, si, ré. Você pulou o ré. Não, eu não faço o ré. É normal? É só oitavo, é. Ó, vou fazer aqui pra tu ver, ó. 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 Ó, se eu... Se eu errei, eu volto de novo. Entendeu? Esse exercício... Mas por que que você pula essa nota? Não, porque eu tô fazendo só oitavas. Eu não tô botando... Ó, eu não tô botando o ré. Eu tô botando só si, fá, aí si, fá, si. Só as duas notas. Eu não tô botando o ré. Entendeu? Porque isso eu quero...